Muita do mar ali, ó, pode segurança É, né? Mais uma vez estou aqui na Praia do Morro Esse daqui é um comerciante aqui da orla aqui, certo? Querido, como é que está a situação do serviço de salvamento aqui no final da praia aqui? Fala com a gente Ô querido, o serviço aqui sempre foi precário, entendeu? Porque no mar ali, negro caindo nas pedras, o mar contra o vento sul, coitado Ele tem que acionar ele lá embaixo para salvar pessoas, até eu caí no mar já várias vezes Para salvar gente aqui na Praia do Mar, entendeu? Eu e mais um amigo meu aí já várias vezes, até do quiosco antigo Então nisso aqui, só falta eles botar um, é, uma, assim, olhar para a praia com carinho Para chamar mais atenção para o trabalho, para eles trabalharem mais Porque o turista precisa disso, de salvamento, entendeu? A de saúde também, para atender mais o turista, não nós, atender mais o turista Dar preocupação para o primeiro socorro, entendeu? Que não está tendo Então nisso aí, olhar mais com carinho, botar mais salvar a vida Porque o verão está chegando, entendeu? Tem que vir mais salvar a vida, porque Quando cai gente também na pedra ali do Marlin, que está em perigo também ali Tem que chamar Samur, liga para o Samur, é difícil vir Nego machucado e tudo Então vem quem olha com mais carinho nessa parede no morro Entendeu? Show, show Obrigado, querido, pelas suas palavras, tá bom? Tchau